É a família inteira dentro do banheiro Boa energia Acho que eu vou vomitar de novo Eu quero me processar É um desafio Assalto, assalto! Bom dia, familhinha, que já chega torcendo pro time azul Tudo bem com vocês? O que é o nome? Windstorms Oh, meu Deus, é o Windstorms Peraí, olha Windstorms Começando mais um daily vlog nesse canal E hoje vai ser um vlog de uma hora Que isso Outro tênis, Larinha, pra gente ir Porque, gente, vamos preparar Essa casa faz eco Eco A festa do Lian Lian já está aqui no carro com o papaizinho Cadê o aniversariante? Oi Cadê aquela bonita? Deixa eu ver aquela bonita Você gostou do meu colar? Que lindo Quem deu foi a diretora da Larinha Um colar lindo Tem folhas aí Você vai levar a bola pra escola? Vou levar Vai levar, meu amor Tchau, pessoal Coração Coração Te amo Tchau Já estou aqui prontíssima Pra ir Em um lugar muito especial Pra resolver essas coisas do mês Aniversário Não Aniversário do Lianzinho E olha quem está aqui Olha quem está aqui Não consigo abrir a porta Bom dia, Lila Como vai? Como vai? Seu pai vai bem? Sua mãe também? Hã? Não sei Eu não sei onde eles estão Ai, meu Deus do céu Não, não é com a minha sandália não Já no carro E agora vocês vão Será que eu filmo? Hum Eu deixo surpresa pra vocês Tô brincando Vou filmar assim É Vocês vão conhecer Esse lugar maravilhoso Maravilhoso Que eu tô indo E olha que dia lindo Solzão Ai, socorro Só tem um probleminha, pessoal Eu não sei ir nesse lugar Que eu tô indo Então eu preciso do meu GPS E eu espero que eu não erre o caminho Porque eu já tô em cima do horário pra chegar Tipo, muito, muito Assim, não posso errar, entendeu? Então, por favor, Renata Dirija com atenção Olha só, cheguei aqui Estou com a Beatriz A Bia E vendo tudo pro aniversário do Lian, gente A decoração Olha isso Vocês não vão acreditar no que eu fiz A gente pode contar? Pode Conta Gente, estou há um mês conversando com a Renata E ele sabe com ela Olha lá A girafinha não me acha maluca Vai Só os outros que vão achar Ela simplesmente mudou o tema Mudei o tema Eu mudei o tema Duas semanas pra festa E eu mudei o tema agora Mudou tudo agora Falei Vamos Vem cá A gente mostra a decoração Como é que ficou Aí ela simplesmente me olha e fala Eu não gostei do meu tema Eu quero trocar E aí ela me mete de cara Não, gente Ela não é apaixonante Olha isso Eu fiquei muito apaixonada por ela Ai, não me morde Eu estou zoando Ou seja Estamos aqui pensando nessa mesa Que não é uma mesa, né, gente Isso aqui é uma obra de arte Fala sério Olha o tamanho dela E aí Bia ficou livre pra criar e pra... Gente, e esse é um tema que assim Eu sou muito suspeita Eu amo a natureza Vocês já entenderam o que que é, né? Não conta, não conta Só spoiler Quietinho A gente só falou que é natureza, né? Não precisa mais falar mais nada Mais nada Gente, eu amo esse tema E a gente tá planejando assim Algo grande Algo lindo A gente que ela fala é essa pessoa aqui TR Festas Aqui no telefone, ó Pra quem quiser A melhor loja de decoração Locadora de decorações Aqui de Olasco A gente tem tudo pra você Tudo que você imaginar Ai, preciso de meia escadeira Olha lá Tenho meia escadeira Olha o tamanho desse lugar Pode ir falando A minha decoração é laranja, rosa e azul Eu tenho tudo pra você Olha os letereiros Aqui nesse lugar, gente Flores Lá a gente tem parte de busco também Olha isso Eu tô bestinha Aí assim, ela não devia ter vindo chamado pra cá, entendeu? Porque o problema foi ela me chamar E aí te mudou o tema Daqui a pouco é outra coisa de novo Mas pera, você não é de Osasco, né? Não, não sou de Osasco Com esse sotaque lindo Não, eu sou daqui de São Paulo mesmo O pessoal fala que Osasco não é São Paulo Mas é uma coisa só E eu tenho um pouquinho de vários sotaques diferentes Porque minha família é bem grande Então um tá em cada lugar do país Sério? Sério Eu tenho uma irmã que mora na Bahia Minha avó é alagoana Eita Tenho gente que mora no sul O meu pai fala tchê o tempo inteiro E a mãe dele é baiana É a mistura Que beleza E olha lá o cabelo dela E ela ainda é ruiva Vamos lá Deixa eu decidir aqui com ela Daqui a pouco eu mostro pra vocês Vai ficar tudo lindo, gente A Bia tá aqui na minha frente Montando mais ou menos Como ficaria a decoração lá em casa E eu não vou mostrar pra vocês, é claro, né? Porque tem que ser surpresa Mas, gente Eu tô apaixonada com essa loja É sério Eu fico besta Boba De ver tanta coisa Tanta coisa linda Olha isso Ela disse que tem mais de 10 É 10 mil peças, né? 10 mil peças 10 mil peças Vocês tem noção disso? Olha só Tem tudo quanto é tema Que vocês podem imaginar E assim O legal é que aqui Você pode pegar O que você quiser E montar a sua mesa Tipo, ah Você escolheu o tema de Vamos supor Vai ser Páscoa Você vem aqui E você escolhe Qual dos coelhinhos você quer levar Qual dos passarinhos Você pode montar Do jeitinho Do jeitinho que você quiser Não é um negócio pronto, sabe? Fica muito personalizado Assim A cara da pessoa Entendeu? Ah, eu achei tudo tão lindo Olha só A gente já montou Só que eu não vou mostrar pra vocês É claro E a gente tá vindo pra parte superior Da loja Onde tem toalhas E tem também um painel Que a gente quer colocar Atrás da mesa Que ela montou Ai, meu Deus do coração Vem comigo E agora eu peguei ela Pra vocês terem ideia Antes A toalha era essa Ia ser decoração Tudo em tons Pastéis Azulzinho Azul Amarelinho Branquinho Aí agora Nossa Senhora Agora mudou total Tipo assim Não chega nem perto disso Vocês imaginam Uma coisa muito diferente disso, tá? Vai ser o aniversário do Leandro A Carol chegou Eu virei pra ela Falei O que você acha disso? Ela tá olhando pra mesa, tá? Daí ela O que você falou? Você tá grávida? É um chá de bebê Que você vai fazer? Porque só pode Porque a festa do Leandro é Tá muito diferente Do que eu tinha escolhido? E tudo que a gente já escolheu Não, tudo que ela Colocou no sistema Eu coloquei Eu fiz um pedido Coloquei tudo Arrumei Ajustei o pedido Ela chega aqui pra mim E fala Ah, sabe que eu não tô muito feliz Com a minha cora Não, mas sabe quem vai ficar Mais feliz ainda? O Leandro Tá vendo? Eu não falei Ele vai amar Eu acho Eu também acho Eu tô sendo irônica, tá? Ah, tá? Cara, ele quer Homem-Aranha Você tá doida Você tem que arrumar outro filho Bota outro filho aí Depois a gente fazer jogador E agora Homem-Aranha na selva Tá tudo certo? A gente vai botar um Homem-Aranha na selva Vai Seguinte Agora foi o momento de olhar as louças Porque a gente vai servir almoço Vai ser feijoada Eu tô fazendo o que eu vou te ver É muito lindo Perfeito É de barro Combina Tá vendo, Carol? A gente tá muito... Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Tinha que mudar o tema Nossa, muito legal. Olha isso, mostra de pertinho, Carol. Os nossos recheiros de barro. Nossa, isso é muito lindo. Isso daqui combina com a decoração, então? Combina. Gente, vai ser uma festa de João de Barro, olha. A gente pode colocar umas folhagens que a gente tem de era pra colocar embaixo, sabe? Pra fazer com essas coisas bem traçinhas, tem que ficar com o tema mesmo. Ela vai ficar muito bonita. Gente, essa menina aqui é muito inteligente. Ela pensa em tudo. Eu penso, eu gosto muito. Caraca, eu nunca ia pensar nisso. Aí aqui é a mulher. Eu vou colocar. Parola. Eu tô aqui com medo de soltar o tema. Eu tô pensando muito. Solta, solta, solta. Solta, Carol. Gente, isso é muito chique. Olha que lindo. Nossa, cara, vai ficar muito lindo. Você tem uma bolsa assim, não tem? Não. Não, mas muita gente tem uma bolsa assim. Não, sai, sai. Ela tirou os modos. Todo ele engana. Todo o glamour do troço. Nossa senhora, que lindo. Nossa. Não é chique. Essa peça tá mais chique que o meu casamento. Não trabalho com pouco, gente. Entrega tudo. Não, aqui entra tudo. Não prometeu nada. E é pra todos os gostos, viu, gente? Essa chiqueza aqui é pra todos os gostos. Tem tudo. Se eu fosse fazer o Homem-Aranha, com certeza ia ficar chique do mesmo jeito, não ia? Com certeza. A mesa já tava damascada, um azul mundo. Gente, o que que é a damascada? É um tipo de... De estampa. Nossa. Eles são umas flores assim, mais... Mais... Não falo, brilhantes, sabe? Nossa, gata. O bem sutil, bem chique mesmo. Nossa, gata. É pra não fazer feio. Sorry. Agora para de mostrar, tá mostrando muito spoiler. Eu quero ir pro outro lado, ali, ó. Não. Me segura, aí. Me segura. Olha aqui. Linda. Diz se não dá vontade. O almoço nem é agora, mas já dá vontade de almoçar. Mas eu posso esperar. Gente, não tem problema. A gente fica aqui. Olha esse trabalho. Nesse cabo, coisa mais linda. Só não mostra a minha unha que eu não fiz. Nossa. Muito bonito mesmo. Olha ali, já tá no tom da festa. Olha aí. Olha aí, tá lindo. Pega a remonstra. Lindo mesmo. O problema é que já estão esgotados. Pessoal, vocês aí. Eu já vou falar pra vocês. Vou dar a letra. É a sua festa em dezembro. Mas você tá vendo esse vídeo hoje. Já vem. Começa, né? Porque daqui a pouco não tem mais nada. Isso acontece muito. A gente esgota o nosso acervo muito rápido. Nosso estoque. E olha que é grande o acervo. Porque tem muita procura. E o pessoal fala, ah, mas é daqui a um mês. Já não tem. Já não tem. Às vezes acontece isso. E aqui no caso da Ré é o seguinte. Essa beleza não tem mais. Eu vou ter que dar outro modelo pra ela. Outra beleza, por favor. Outra beleza. Outra beleza. Fale com alguém. Quanto que você vai pagar mesmo? Isso. Passe repelente nas suas pernas. Quanto que você vai pagar mesmo? Eu falei pra ela que eu não quero sujar minha mão. Aí ela veio passar nas minhas pernas. Por 5 mil no final do mês. Eu tô. É porque eu não queria... Só não me prostituo. O resto é... Eu não queria passar repelente. Aí ela quis, então... É porque se ela ficar doente, meu trabalho é caro. Eu não queria se espirrar a saúde. Porque eu não posso. Eu não posso correr o risco. Gente, eu cheguei. Ela me viu de verde e falou, você veio na palheta da festa. Eu achei muito estranho. Aí agora, eu tô vendo aqui, ó. Toalha verde. Folha verde. Ela veio de verde. Eu não sou boba nem nada. O que os meninos gostam? O que os meninos gostam, miga? Dinossauro! Dinossauro! Eu não sou besta. Eu já tô ganhando a maldade. Não é dinossauro? Então, você acha um ou dois pra filmar? Que a gente pode colocar dois grandões. Esse de feijoada. Esse pote aqui, essa cumbuca, dá pra mim. Aí, essa aqui pra festa. Acho que pode ser esses dois, amiga. Tá, tá valendo assim, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo correndo quando a Renata chegou. Meu Deus. Quem não entende, assalta, assalta. Gente, tem essas duas opções de cadeira. Qual será que a Renata vai escolher? A marrom ou a branca? Hum, dúvida, hein? Ah, e eu filmei ele e não sabia o que ele falava. Ele fala. Ele veio direto da Disney pra gente. Que lindo. Olha a bota, gente. Andy. Ah, meu Deus do céu. Ele é exatamente como o do filme. Perfeito. E aí, vocês puxam a cordinha e ele fala? Puxa a cordinha e faz. Não, demais. Demais. Muito fofo. Vocês piscaram e eu já estou no shopping procurando a Carol. Ela disse que estava aqui, que ia me esperar aqui na porta e eu não enxergo a menina. Carol, cadê você? Adivinha onde ela estava? Entrou na Renner. Mulher não pode vir para o shopping, entendeu? Comprei. Desfoque total. Olha isso. Olha isso. Que felicidade para os meus filhos. Nossa, que piscina de bola gigante é essa? Eles fazem festa aqui, tá? Que legal. Eles fazem festa. Eles alugam o espaço. Olha só. Piscina, camarim. Muito bom, Fih. Que legal. Mas a gente não veio fazer isso aqui. Não vamos fazer festa. Não vamos comprar roupa. Olha lá, é para criança. A gente veio comer. Não, mentira. A gente veio comprar mais coisas para a festa do Lian, mas antes a gente vai almoçar. Aqui na vivenda, ó, do camarão. Cara, pensa numa fome e o negócio não vem. Eu estou aqui olhando para esse treme-treme. Desejando que ele trema. Vai, meu filho. Vai lá, vai tremer. Olha lá, tem prato do balcão. Aleluia, meu pai. Mas não parece o meu, não. Opa, tem dois. Vamos ver. É agora, hein? Vai lá, vai lá. Um, dois, três e... Essa mágica não está funcionando, não. Abra cadabra. Sim, salabi. Passa esse trocinho tremer para mim. Ai, vamos contar até três. No três, vai... Oh my God! Não, não foi no três. Vai logo lá buscar a nossa comida. Um prato lindo, todo arrumadinho, ó. E tome. Olha o que ela fez com o prato. Tome. Tome. O prato vem todo bonitão, assim, arrumado. Pedreiro, filha. Nossa, ela mistura até a batata. Vai murchar tudo, cabeção. Agora, com a barriga cheia, é possível ir para a loja para comprar as coisas do Leandro. Apesar de quê? Deu uma preguiça. Uma vontade de ficar sentada. Meu dente deve estar todo verde, né? Cara, dor de garganta, acredito. Isso me dá uma dor de garganta. Aí minha médica aqui falou pra mim que própolis é bom. Mas eu comprei pastilha, porque fica jantando a saliva na boca, sabe? Dá vontade de vomitar. Agora, além disso, você não vai falar o que você veio buscar? Não. De novo, não. O que você não quis levar ontem? De novo, não. Ela voltou pra pegar, pessoal. Olha isso. Paraí a pirâmide. Olha, é brilhante. Tchau. Não vale. Menos óculos, menos sapato. Menos óculos, meio sapato. Menos esse colar, deve ter dado 30. Cara, eu vejo escada rolante. Eu só penso no Guilherme. Por que ele fica... A Lara ainda amava muito mais escada rolante do Guilherme. Sério? Ela tem um vídeo no canal que é 500 vezes na escada rolante. Ela faz um vídeo, defende, subdecendo, subdecendo. É uma maior felicidade. Meu Deus do céu. Tão fofinha. Mas ela subia e descia pelo lado certo, né? É. A Lara sempre foi certa. Agora o Leandro já quer subir. É, ao contrário. É, fica um dozeiro, vai ficar. Pega o primeiro carrinho que eu levo o outro. Não, só fica doida. Gente, a Carol, eu ia falar a Lara. A Carol me trouxe uma alanda gigante. Que tem tudo, diz, tem tudo o que falta pra festa do Leandro. E eu não saio daqui, é um desafio. Sem comprar tudo. Lindo, né? O Leandro tá apaixonado por dia, não sabia? Olha esse ovo. Muito toque. Que enorme. O que ele tá procurando mesmo? Lembrancinhas pra festa do Leandro. Por que a gente tá olhando o dinossauro? Não sei, não posso falar. Ah, bolo fofo. Muito fofinho, né? Olha esse aqui, piscando. Muito fofinho. E esse cachorrinho? O que que é isso? Olha, cachorrinho. Uma pelúcia. Nossa, Lia nem gosta, né? Ama. Que legal. Acho que ele gosta mais dessa menininha dele que a Lara. Deixa eu mostrar uma coisa que eu achei muito legal? Mostra. Vem cá. Olha isso aqui. A gente dá uma xícara que tá cheia de café com leite. E quando você toma o primeiro gole... Awww. Aparece o gatinho. Que fofinho, gente. Nossa, tá maluca. Olha isso. Olha esse. Linda. Lindo, né? É muito fofinho. Olha só, podia ter uns esse assim, ó. No tema, né? Pra gente levar. Ia ficar uma fufura, né? Vai colocar isso na mesa, né? Gracie. O que a gente precisa mesmo? Branco. Ou verde. Marrom. Ou verde. Mas qual que é o tamanho? Você lembra? Pra pôr no vasinho vai depender do tamanho do vasinho que você escolheu. Então. Ou lá não tinha vasinho? Tinha. Você acha que era igual esse daí? Ou é maior? É maior. A gente precisa ter uma referência pra fazer uma imitação, né? Pois é. Eu não tô vendo nem uma flor aqui que combinaria não, viu? Não? Não. Aham. Gostou dessa? Eu gostei. Dessa aqui, ó. Só não sei se tem a quantidade que a gente precisa. Vou tirar tudo daqui. Pra encontrar. Como que é o nome dessa flor? Ela imita uma suculenta, né? Só que é grande. Ou você não topa variar cada vasinho? Pode ser também. Pode ser também. Sim? Mariar com o que? Porque essas aqui são grandes, ó. Essas outras são muito pequenas. Ah, mas vamos arrancar tudo. Lá no fundo deve ter. Ou a gente pode deixar, tipo, colocar alguma coisa no fundo do vasinho pra deixar ela mais pra cima, né? Pode ser. Pronto, gente. Conseguimos comprar pelo menos as flores. As flores não, né? As folhas. Olha que gracinha que a Carol encontrou. Achei ela muito linda. E vamos pra o andar inferior pra gente tentar encontrar tudo que precisamos ainda. A Carol falou que o elevador pede a barata. Daí eu falei pra ela. Pede a barata não é o problema. O problema é ter um monte de barata e a gente trancada aqui sem pra onde ir, entendeu? Eu já tô passando mal. Tô toda arrepiada. Tchau. Vou te trancar aí com as baratas. Vai pra lá. Teremos os copos na paleta de cores da mesa deles. Eu acho que vai ter. Porque você tem... Olha o quanto já tem. Será que a gente encontra? Aquele modelinho que a gente viu na internet? Ó, aqui embaixo tem uns parecidos. Só que a long neck é grande. Ah, cara. O que a gente já visto é... Pra as crianças não é bom isso aqui. É um menorzinho que a gente quer. Não chega na boca nunca, entendeu? Aí quando chega derruba na minha assadeira. Ah, eu já descobri. O quê? A festa vai ser do Palmeiras. Coloca aí nos comentários se vocês imaginam do que que é. Eu tava na dúvida. Entra de um salto. Mas é Palmeiras, tudo verde. Isso aqui não é muito verde, né? É sim, bicho. Esse aqui é o quê? Ai, olha esse aqui. Esse aí tá palmeiras. Não, esse aí não. O verde tem que ser assim, anda. Não, é esse daí. Esse daí tá bonito. Ainda não é francheria, né? Bonito, né? É um trato, bem bonito. Pras crianças comerem, né? Eu podia pegar esse branco. Olha, que legal. Vamos? Bora. Quanto será que é isso? O dói da cara. Cara, eu tô destruindo a loja. Que isso? Eu sempre tive o sonho de fazer uma coisa. Entra no carrinho. Entra no carrinho pra te empurrar. Você tá louca, tá cheio de câmera. Entra. E daí? No carrinho pra te empurrar. Você tá louca, tá cheio de câmera. Entra. E daí? Nem. Eles não vão fazer nada com a gente. Nossa, imagina. Menina, por favor. Eu tô pegando a minha cara, eu sou figura pública. O cara me processa. Você é, mas eu não sou quem tipo o Rô fui eu. Nem. Olha aqui, ó. Colherzinha. Que gracinha. Que nada. De ouro. Chique, hein? Chique, hein? E agora? Qual que a gente leva? Ah, eu levaria dourada. Pra fingir que é ouro. Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! O moço vem aqui. Sai da minha loja. Vocês tão loucas, tão gritando. Então vai. Nossa, hoje em dia tá muito chique as coisas, né? Olha, não existia essas colheres no meu tempo. Essa colher... É mini prato. Isso é só pro almoço, né? Pro bolo vai ser a outra pra todo mundo. É. Você já pegou? Já tem? Não, de ir embora. Então volta, nega. Vem, linda. Pegar as coisinhas? Vem gastar, vem. Vem. Ó o cartãozinho chamando. Vem, vem gastar. Meu Deus, já tão anunciando a gente lá nas câmeras. Mandando a gente parar. Eu já vou embora, moço. Cara, eu vou comprar os copinhos que a Carol me mandou. Porque eu vou acabar esquecendo. E aí não vai ter jeito. Olha que verde lindo. Se a minha internet vai funcionar aqui dentro, né? Não vai. Ah, danada. Sabe o que tem que fazer nesses casos? Pagar a conta. É a primeira coisa que resolve. Ah, se liga, a gente tá no subsolo. É a primeira coisa que resolve. Acho que eu achei, Rê. Fechou? Uau. Olha essa cor. Eu acho. Só que esse tamanho é pequenininho. Velhinha. Qual vai ser a velhinha? Gente. Você já viu essas velhinhas do Mickey e da Minnie? Olha que perfeitos. Que bonitas. Pena que não existe nesse. Vou pensar, gente. Daqui a pouco eu mostro. Ou não. Pois é. É tanta coiseira que eu não sei mais o que coisar. Você já tá muito coisada pro meu gosto. Nossa, eu tô acabada. Tô muito coisada. Você tá muito coisada. Eu vou colocar esse negócio aqui, ó. Vou colocar doce. Boa. Vai ter brigadeiro e beijinho? Vai ter brigadeiro e beijinho. Opa. Não acontece aqui não tem brigadeiro e beijinho. Opa. Aí a gente pega um verde. Olha só essa cor aqui. E o esse. Ou laranja. Laranja, não. Não? Não. Não combina. E verde e branco? Não. É palmeiras. Não, é verdade. Ah, vai ser. Tô falando. Eu acho que é só verdinha mesmo. Ele vai usar alguma fantasia? Não. Não vai usar fantasia. Mas a mãe vai, né? Eu gostaria. Ele não usa mais nem... Ele gosta de usar as roupas dele. E sempre as mesmas. Por favor. Né? Ele tira a camiseta amarela do Homem-Aranha e bota a camiseta vermelha do Homem-Aranha. Agora são 2h20. Já coloquei aqui pra ir pra casa. E, gente, vou chegar praticamente na hora de já sair pra buscar as crianças. Tá vendo? Tá vendo que eu vou chegar lá 3 horas da tarde. Quando eu saio assim, eu já sei que eu vou ficar o dia inteiro, o dia inteiro fazendo coisa, resolvendo. E tá tudo bem. Mas eu tenho que sair bem cedinha de casa, porque senão eu já ia atrasar pra buscar as crianças. Aí agora eu comprei praticamente tudo. Faltam 3 coisas que eu não encontrei aqui, que eu vou ter que comprar pela internet. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já peguei todo mundo na escola. Eles estão tomando café da tarde dentro do carro. E parece que foi tudo bem na escola, né, crianças? Sim. Sabe com esse tanto de sacola aí no chão? Tudo pro aniversário do Leão que tá chegando. Eu ia falar isso. É. E eu mudei o tema do aniversário dele. Eu quero. Vou te contar, peraí. Deixa eu desligar aqui a câmera. Você quer o quê? Você quer o quê? Será que eu tenho certeza que ele vai gostar do tema que eu troquei? Ele tá louco com essas minhas folhas aqui, gente? Tá demais. Quer mexer na folha. Quer mexer na folha, Deus. O que você achou de tão legal nessas folhas? Me conta. Olha, tem uma roxa e uma roxa. É muito legal essas folhas? Olha, a folha é vermelha. É vermelha? O que mais? Que cor que tem? Verde, morelo, morelo. Que delícia. Já coloquei tudo que eu comprei aqui. Ai, gente. Vai ser tão lindo esse aniversário. Oi? Você limpou a meleca? Você limpou a meleca? A gente vai lavar esse nariz. Tô dizendo pra ele que eu quero lavar o nariz dele. E aqui nessa caixa tem algo que é muito importante. Eu comecei a comprar as decorações da casa. Então vocês vão ver essa casa totalmente transformada daqui a umas duas semanas. Três no máximo. Né, Lila? E agora eu vou abrir isso daqui porque eu tô curiosa pra saber o que que é. Oi? Ficou branco? Ficou branco? Oi, gente. Não é o que eu tava pensando, não. Essas aqui são as lembrancinhas que eu falei que eu comprei pro Lian. Que a gente não vai usar agora, né? Olha isso. É o Lian, três anos. E o... Não é a Patrulha Canina, não. Quem que é? É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha, exato. E o que que eu comprei? Foram... É um conjunto de... Como chama? Cinema. Aí é o copinho. Aí tem... O que que é isso aqui? Ah, é mais copinho. Tem os baldinhos, olha. Que gracinha. O baldinho de pipoca. E tem o copinho também. Ai, gente. A tampinha do copinho, ó. E aí vem dentro de... Das caixinhas, olha. É bem bonitinho. Não é pra ter copo, não? É, mas não vai ser mais de Homem-Aranha, cara. Olha o tanto que eu comprei. Meu Deus, dinheiro perdido. Perdido não, né? Que a gente vai usar ela na escolinha dele. Mas olha o tanto. Acho que eu comprei ainda 35 ou mais. Ah, não! E vem ainda as fitinhas, olha, pra amarrar. Olha que gracinha. Vamos ter que entregar. Esse é muito bonitinho. Ficou feliz, ó. Ai, ai, ai. Será que eu errei de trocar esse tema? Eu acho que não, tá? Eu acho que ele vai gostar muito do tema que eu escolhi agora. Mais do que esse. Tenho quase certeza se eu conheço bem o meu filho. Enquanto isso, Lara faz a lição. Ou faz arte, né, Lara? É porque eu preciso saber uma coisa da lição. É comigo? É comigo? Tá, calma, que eu vou escrever três locais aqui. Tá bom. Acabei de vomitar todo o meu almoço. Não. Eu não sei se eu peguei o vírus do Leão. Não sei o que é, mas... Pior que eu tô sozinha com eles. Vou ter que me virar. Deixa eu dar Lara fazer a lição. Ai, Caramba. Acho que eu vou vomitar de novo. Aí chamei o Leão pra gente pegar um brinquedinho. Vamos lá, filho? Não. Pra ele brincar. Não. Vamos lá. Demorei um tempo pra me recuperar. Aí eu vim aqui preparar o prato do Leão e da Lara. Larinha já comeu lá na cozinha. Vou dar comida do Leão aqui. Enquanto ele assiste. E daqui eles vão pro banho. Seguinte. Acabou a energia. São 18h12. Acabou a energia elétrica. O que que tem aí? É um bicho? Eu tô fechando a casa. Porque eu acho que a gente vai ter que subir. Tomar um banho rápido. O nosso chuveiro. Eu acredito que funciona quando acaba a energia. Porque ele não é elétrico. Ele é a... É a graça que fala? Não. Ai, eu não lembro como que fala. Eu acho que a porta é dali. Ai, tá aberto também. Vou fechar. Na sala de TV que eles estavam. O que que foi, Leão? Não precisa ter medo. Escuro não tem nada. Do mesmo jeito que a casa no claro, é a casa no escuro. Não tem nada de diferente. O que que você tá vendo de diferente? Uma menina com uma lanterna. Eu tô vendo de diferente. Uma menina com lanterna. Vem aqui. Mostra a boca, menina com lanterna. Que tava assaltando o armário, ó. Ai, ela esperou o teu escuridão pra comer o quê? Hã? Que que é? Olha lá. Nem precisa falar, né? Você já até sabe o que que ela tava comendo. O Gil já tá voltando. Porque eu falei pra ele que eu não tava bem, né? Que eu tava vomitando. E eu tô pra ajudar. Tô com vontade de vomitar de novo. Quer o quê? Vai tomar seu leite, Leão. Vou tentar colocar a Lila pra dentro. Olha lá, ela entrou já. Nossa, as portas tão tudo abertas, cara. Voltou! Voltou a energia, gente. Ligou tudo de novo. Graças ao bom Deus. Passando mal. Com dois cílios, ainda sem energia elétrica, cara. Ia ser difícil. Você vai esperar o Lianzinho tomar o TT dele. E a gente vai subir. Eu tinha proposto pra eles tomarem um banho de banheira. Mas eu acho que eles não querem. Não quero! Vamos ver. Eu quero. Tá. Então vai. O que que você tá fazendo, Leão? Eu tô batendo a mão. Não, você não tá batendo a mão. O que que você tava fazendo antes disso? Eu vou bater a mão assim. E a Lila aí? Não, não. Bota a mãozinha na boca, não. O que que a Lila fez com sua mão? Porque a Lila lambeu o rastro. Como que ela lambeu? É que ela gosta de lamber. Ela gosta de lamber sua mão? Gosto de lamber, sim. E você nem liga que ela tá lambendo sua mão. Ela vai me mal e leva. Não! Vamos lá lavar essa mão. Nossa, ele bota a mão debaixo da mesa ali, lambe com tudo e lambe, 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 lambe. Vai lá lavar a mãozinha. Olha só, eles pediram, 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 até que colocamos dentro da banheira. Eles e mil brinquedos. Não é, Larinha? Olha, não tem. O que? O que? Tá legal aí? Sim. Tá ótimo aqui. É o sapo da banheira? É o sapo aí dentro da banheira, Lara? Tem o que? Tem um sapo aí? Não. Eu ouvi ele fazendo... Tem, Liana? Tem. 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 É o mais bonito desse menino. É a família inteira dentro do banheiro. É o marido com a sogra no telefone. É o menino que está ali na banheira. Delicorda. Vamos sair, pessoal? Não. Sim, já deu tempo. A gente só tem que até você sair. Eu já saí. Eu falei, quando eu saísse do chuveiro, eu já tomei meu banho. Vocês vão sair também.